E fala aí Galera, beleza? Lucas Play falando E bom galera, dessa vez eu tô aqui né Pra tá trazendo aí um sorteio galera Assim, um sorteio aí De duas intros e duas cartons Aí a primeira, vou tá sorteando duas vezes né galera Vai ganhar, aí o cara primeiro, o cara que eu vou sortear uma vez Vai ganhar uma carton e uma carton e uma intro Uma intro aí, 3D né galera, muito da hora Eu vou dar o melhor de mim pra fazer essa intro E depois eu vou fazer outro sorteio com outra intro E mais uma carton, tudo nesse vídeo aqui Então galera, pra você tá participando aí galera Você vai ter que tá inscrito aí no canal né galera Você vai ter que compartilhar o vídeo E dar o like E comentar aí, e comentar aqui debaixo do vídeo galera De 1 a 100 Se você comentar 101 Não vai, não vai tá valendo Só de 1 a 100 De 1 até, até a 100 é De 1 até 100 galera 95, 40, qualquer número aí que vocês quiserem Então galera, pra você tá participando aí Eu já disse já né Que você tem que tá inscrito no canal Dá like né, dá like aí Porque é like, like, like E, e como não, e comentar aí galera Nesse vídeo aí De 1 a 100 O sorteio galera Vai tá aí Como é o nome? O sorteio vai sair aí O sorteio vai sair aí Na... Quando esse vídeo aqui pegar 40 likes Quando esse vídeo pegar 40 likes Eu... Eu sou... Eu... Eu sorteio aí galera Então compartilha aí pros seus amigos né Dizendo que eu vou tá fazendo um sorteio aí A última vez que eu fiz um sorteio O vídeo pegou Foi o melhor... O melhor vídeo que pegou mais likes Que pegou 58 likes galera Quase 60 Falta 2 aí pra 60 likes Então né galera Pra você tá participando aí Você vai ter que dar like Se inscrever no canal Se já é inscrito Compartilhar o vídeo E comentar de 1 a 100 Então galera O sorteio aí Vai sair aí Quando... O sorteio vai sair aí Quando esse vídeo aqui Pegar 40 likes né Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês gostem Falou E tchau